Uma sociedade que faz vista grossa para a corrupção, com a cultura do jeitinho enraizado, instituições políticas frágeis e que convive com a justiça social. Esses são os pontos-chave para identificar um país corrupto. Num grupo de 176 países pesquisados pela ONG Transparência Internacional, o Brasil ocupa a posição 79, em um ranking anual de percepção da corrupção no setor público. Desde 2015, caímos três posições nessa escala, em direção aos mais corruptos. Neste momento, estamos em uma encruzilhada. Ao mesmo tempo em que os sucessivos escândalos enviam uma mensagem de que a corrupção no país é sistêmica, o Brasil vem confrontando o problema como poucas nações. China e Índia, por exemplo, ocupam a mesma posição do Brasil no levantamento de 2016. Ambos enfrentam problemas sistêmicos e históricos, tanto na esfera pública quanto privada. Mas nenhum deles tem combatido a corrupção de forma rigorosa. Com tanta investigação em curso, o desafio dos brasileiros é escolher se voltaremos à velha tradição da política corrupta impune ou se vamos persistir no combate frontal ao problema. Quem já fez o dever de casa e conquistou índices melhores, em geral, construiu um grande consenso social baseado na integridade. Isso significa um ambiente de negócios livre de trapaças, subornos e cartéis. A mudança pode já estar em curso. Tem cada vez mais gente achando que dar um jeitinho não está com nada. Mas também é verdade que a crença de que a corrupção sempre vai existir aumentou entre os brasileiros. Só que isso não significa que a população está mais disposta a aceitar a corrupção no setor público. Mas brasileiros acham que é possível governar sem corrupção. Pensar que é algo aceitável, que é assim que as coisas são, que sempre foi assim, que sempre será, estamos condenados a isto. Não, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. A corrupção não é natural, a naturalização não é razoável e nós precisamos justamente trabalhar na contramão desse processo. Para interromper o ciclo vicioso da corrupção, não tem fórmula mágica. Precisamos melhorar o nosso sistema político. Você que votou em 2014, lembrou de fiscalizar o que seus representantes fizeram desde então? Que projetos se apresentaram? Como votaram em temas importantes? Se eles estão envolvidos em escândalos de corrupção? Dá um confere em atingir as urnas de novo, hein? Assim, teremos melhores representantes no poder público e uma cultura que fiscalize e não tolera corrupção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho